Nintendo Band, e no vídeo de hoje vamos começar a mexer com emuladores. Então vai ser um tutorial do emulador RetroArch. E eu demoro pra trazer esse tipo de coisa pro canal, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, não só com o meu console, mas com o console de todos vocês. Então cuidado, de repente o amigo teu fala lá que já tem o emulador rodando o Wii, o Gamecube, daí você vai lá, põe e de repente dá uma mó zebra no seu console, porque ele ainda está em fase de teste. O ruim das coisas free, acho que a parte ruim, é que eles não fazem testo exaustivamente e põe quando está redondo. Eles fazem o negócio, soltam na comunidade e testem quem quiser por conta e risco. Então cuidado ao pegar aplicativos e pôr no seu switch, que você pode ter uma séria decepção em vez de ter só alegria. O que eu trago pro canal é muito testado. Esse vídeo aqui foi mais uma parceria, ajuda do meu amigo Rodrigo Rostello. E ele testou bastante, daí ele passou pra mim, deu todas as manhas, daí eu testei, pus no console da minha filha, daí ela jogou bastante e sem problemas. Achei um caso ali que travou a tela, mas eu comento isso mais no decorrer do vídeo. Então vamos lá. Nos links que você vai ter na descrição, o primeiro link vai ser esse aqui. pacote retroart.zip E o segundo link vai ser o próprio emulador, retroart.nro Após você ter feito o download desses dois arquivos, eles vão ter que ser colocados no cartão micro SD. Mas deixa eu comentar sobre eles primeiro e depois eu faço com vocês um passo a passo. Então esse pacote retroart vai ter duas pastas. Essa retroart, esse daqui realmente são os arquivos necessários pra que o seu emulador funcione. E a pasta de cima aqui, barra runs, barra retroart, underline na verdade, né? Essa pasta aqui são onde vão ficar todos os seus runs. Quando for um arcade, você vai por dentro dessa pasta arcade, pra Atari, pra GBA, né? Que é o Game Boy Advance, Master System, Mega Drive, NES, Playstation 1 e Super NES, né? Super Nintendo. Eu deixei todas as ias, senão ia ficar muito grande. Mas depois eu posto links na descrição de onde você baixar os seus runs, né? Runs são os Free The Only Memory, né? Ou seja, memórias de apenas leitura, que seriam, né? Os seus jogos, né? As cópias dos seus jogos. Super Nintendo eu já deixei aqui alguma coisinha. Alguns dos jogos que eu mais gosto. Eu não cheguei a testar todos, mas eu joguei a maioria deles, tá? Vou deixar também um link na descrição com, acho que, 780 jogos de Super Nintendo, tá? Bom, então vamos lá. Você vai, então, pegar o seu cartão micro SD do seu console, Nintendo Switch, vai desligá-lo, vai conectá-lo através do cabo USB tipo C e do Tegra, ou através de um adaptador. E vamos ver como que nós vamos colocar o conteúdo desses dois links, né? Que você baixou dentro do seu cartão micro SD. Então, aqui o que vocês estão vendo é o meu cartão micro SD do meu console Nintendo Switch. Eu vou vir, então, aqui no link número 1, pacote RetroArte, vou abrir esse pacote, vou pegar essas duas pastas e vou arrastar pra dentro do meu cartão micro SD, tá? Aqui eu não vou fazer porque eu já tenho essas pastas e elas estão com mais runs pra eu poder testar e mostrar pra vocês os joguinhos funcionando, tá? Então, eu só iria soltar aqui e beleza. Daí, agora eu vou pro segundo passo. Eu tenho que pegar o segundo link, que é esse RetroArte, underline, suíte.nro. E eu tenho que ir por dentro da pasta suíte. Se você não tiver uma pastinha chamada suíte, clique com o botão direito, crie a pasta, tá? Acho que vocês estão enxergando bem aqui, com o nome suíte tudo em minúsculo. Como eu já tenho, né? Se você já segue tudo que eu vou fazendo, você já tem essa pasta suíte, já tem com alguns arquivos aqui dentro. Então, você vai simplesmente pegar o RetroArte, ponto... Desculpe, underline, suíte.nro e vai colar dentro dessa pasta. Só pra ficar bem claro, ao acabar esse processo, você vai ter que ter o RetroArte suíte, que é o segundo link, dentro de uma pasta chamada suíte. E você vai ter copiado do primeiro link a pasta inteira RetroArte e a pasta inteira Rums.RetroArte. E é dentro dessa underline Rums, underline RetroArte, onde você vai colocar os seus jogos depois de baixado, né? Suas cópias Rums, né? Beleza? Então, eu vou ligar novamente o meu console, já com o cartão micro SD inserido, né? Ou, se você fez pelo cabo aqui, só vou ligar o console. Tanto faz qual desbloqueio que você use, tá? Todos os apresentados aqui no canal funcionam perfeitamente esse emulador. Então, agora vamos pro console. Então, agora vamos ver como vai ficar o emulador, né? No meu console. Então, você vai vir aqui em álbum, né? Dependendo de como você estiver usando, já vai abrir aqui direto. No SXOS, você vai vir aqui em Homebrew. Você vai achar aqui o ícone do RetroArte, tá? Apertei aqui o ícone, ele abriu. Funciona assim. Você sempre vai carregar o núcleo, tá? Load Core aqui. Deixa eu pôr aqui pra ficar mais fácil. E depois você vai carregar o conteúdo, Load Content, tá? Você pode fuçar à vontade nas opções. Não tem risco pra brincar, nem estragar seu console. No máximo, vai acontecer de travar a tela. Se travar a tela, você segura o Power por 30 segundos, que é pra ele reiniciar. Se não der certo, você segura aqui o menos no Joy-Con e o mais Joy-Con. Sem soltar, aperta o Power. Segura uns 5 segundos e solta tudo, que daí sim ele reinicia, tá? Então, vamos lá. Vou vir aqui em Load Core. E daí eu tenho aqui alguns emuladores. Existem bem mais emuladores pra esse programa, tá? Só que como nós conseguimos testar e achamos estáveis apenas esse, né? Então, você não vai achar o conteúdo completo. À medida que nós formos testando mais emuladores, nós vamos acrescentando, né? E vamos fazendo vídeos aqui no canal. Então, beleza. Digamos que eu quero o Super Nintendo. Eu venho aqui, então, no supernes.nro, aperto aqui o A e agora ele carregou o núcleo, tá? E agora falta carregar o conteúdo, ou seja, o jogo. Load Contente, apertei aqui o A. Tem como pôr em favoritos, tá? Depois a gente mexe nisso daí. Vou vir aqui na setinha, que seria um diretório, ou seja, isso aqui é a raiz do meu cartão microSD. Como eu já deixei com aquele underline, né? Runs RetroArts seria o primeiro, pode ser qualquer nome essa pasta, tá? Daí eu tenho que vir na mesma pasta do que eu estou querendo jogar. Se eu vir na pasta errada, ó, vou vir no Arcade, ó. De repente ele até abre, ó, só que agora ficou em branco, tá? Ou vou vir aqui no Atari, ó. Tá vendo? No Itens. Então, não tem perigo de você ir na pasta errada e acontecer alguma coisa, né? Com o seu emulador. Então, como eu estou com o Super NES, vou vir aqui na pasta Super NES. Aqui dentro vão ter vários jogos, tá? Nossa, vocês não fazem ideia, o Lost Vikings, eu amava esse jogo. Ele é um jogo estratégia, é muito bom, recomendo muito a vocês jogarem. Vou vir então aqui no jogo, ele vai aparecer essa opçãozinha, aperta aqui o A e ele vai começar o meu jogo. Olha o retiro que eu disse, sabe? Eu tenho uma box TV onde eu jogo emuladores e praticamente eu jogo de Nintendo 64, que é o máximo que ela aguenta. E eu não via muita graça na TV do Super Nintendo, que ficava a imagem muito ruim. Mas na tela do Switch, mesmo ficando pequenininha aqui, eu achei que a imagem ficou muito top. Essa parte de ser portátil ficou muito massa. Esse jogo aqui é fantástico, tá? Se vocês não conhecem aqui, fez parte da minha infância, tá? Se vocês não conhecem, aconselho muito a jogarem, tá? Tem o 1 e o 2 aqui. Então, beleza. Pus lá no jogo, vou mostrar aqui um pouquinho só pra mostrar como funciona o emulador. E o bom que eu vou mostrar agora é a mesma coisa, não importando qual o emulador que você use, tá? Então, deixa eu dar uma acelerada aqui na conversa deles. Vou só começar o jogo só pra vocês irem funcionando. Eu quero ensinar como é que grava e como é que pega a gravação que nós tivemos. Então, beleza. Começou aqui o jogo, ó. Vou correr aqui um pouquinho. Beleza. E agora eu quero salvar. Como que eu faço pra acessar as opções? Tá vendo que isso aqui é um botão, né? Que ele pode ser pressionado. E aqui também. Então, eu vou apertar esses dois botões. Apertei. Ele voltou para essa tela. Aqui eu poderia dar um resumo pra eu voltar onde eu estava. Restart e começar o jogo novamente. Aqui, fechar o jogo, né? Close Content e fechar o conteúdo. Aqui eu posso tirar até um screenshot, né? Um print da tela. Bom, aqui eu posso mudar onde eu estou gravando e tal. Vamos ver pro que interessa, ó. Pra mim, o que vai interessar é isso aqui. Save State. Apertei aqui o A em Save State. E ele salvou, tá? Só pra vocês irem, vou voltar pra esse lado aqui. Voltei pra esse lado aqui. Vou de novo pras opções. Então, aperto novamente os dois. E agora eu vou vir aqui em Load State. E beleza, veja que ele apareceu naquele lado. Não quero mais jogar esse jogo. Aperto aqui, né? Novamente os dois. Vou aqui em Close Content. Fechou. E veja, ele está no Quick Menu. Então, aperto o B pra voltar. Voltou aqui pro início, tá? Vou carregar outro... Outro emulador. Então, vem aqui em Load Core. Agora eu quero mostrar aqui o Arcade. Beleza, ó. Eu pus um jogo. Primeiro eu carrego o emulador, tá? Agora Load Content. Vem aqui na... Na pastinha aqui, né? Que é a raiz, né? Sabe que essa barra quer dizer a raiz. Isso é mais coisa de Linux, né? Quer dizer que é a raiz do meu cartão MicroSD. Na primeira pasta, RUNS. Vem aqui em Arcade. Eu deixei o jogo só do... Do Aliens, tá? Beleza. Vai começar aqui o joguinho do Aliens, tá? Não vou ficar mostrando jogo por jogo, senão vai ficar muito comprido. Não quero mais o jogo. Aperto os dois novamente, ó. Aí eu quero salvar Save, Load. O bom disso é que não importa qual emulador que você use, é tudo igual, né? Sempre essa mesma telinha. Então, vou voltar aqui. Close Content, né? Vou voltar. Quero mudar pra outro emulador. Então, aqui é a Load Core. Quero vir agora, por exemplo, pra Atari. É, cada... É, digamos, aqui pra teste eu tenho um jogo em cada pasta, tá? Mas daí você vai ter que pôr no seu. O único que eu deixei mesmo foi no Super NES, que eu deixei aqueles jogos, né? Os mesmos que estão aparecendo aqui. Load... Opa, desculpe. Load recente é... Pra aparecer o que eu já abri, né? Daí só vai dar certo se eu estiver jogando no mesmo emulador. Vim aqui de novo, né? Agora eu estou em Atari. O Pitfall. Nosso Pitfall é um joguinho... Não, até que não é... Não é tão ruim jogar nesse emulador aqui, né? Beleza? Então, você pode encher de quantos jogos você quiser, não quer mais jogar. O bom é que ele permite salvar em qualquer posição do jogo, né? Não importa qual emulador esteja usando. Aperto novamente os dois botões. Close Contente. Beleza. Saio dessa tela, né? Load Core. Vim agora no Game Boy Advanced. Load Core, né? Já peguei. Então, Load Contente. Se você errar, não tem perigo de travar o console. Então, é bem tranquilo. Vim aqui na pasta Rons. GBA. Metal Slug Advanced. Beleza. Apertei lá o A de novo. Aqui ele vai jogar o Metal Slug. Então, eu vou tentar deixar o máximo de links. Tanto de... De o Torrent, tá? Quanto de arquivos já compactados. E de sites pra vocês baixarem os emuladores. E eu peço pra quem esteja vendo esse vídeo. Se souber de algum site que seja bacana. Deixa também ali nos comentários, tá? Deixa por primeiro ali nos comentários. E depois você escreve o resto. Faz suas perguntas. Que vai ajudar bastante gente. Então, beleza. Deixou. Demorei pra apertar. Ele reiniciou aqui, né? Só mostrar esse aqui que é do Game Boy. Só pra vocês terem uma ideia da qualidade. Dá pra você mexer também no aspecto ratio, tá? Ou seria os pixels, né? Quanto que vai ocupar da sua tela, tá? Daí você pode mexer à vontade. Então, beleza. Apertei aqui. A dificuldade. De quem que eu quero jogar. Esse aqui a tela já fica um pouco maior. Esse aqui dá pra pôr até em tela cheia, tá? É só você ir no aspecto ratio e ficar mexendo. Beleza. Então, começou o jogo. Não quero mais jogar. Aperto os dois de novo. Close content. Venho aqui. Load core. Quando der ficar ruim de mexer aqui com esse analógico, você pode mexer com esses aqui, tá? Daí aqui tem Genesis, Nintendo, Playstation. Deixa eu pôr aqui do Playstation. Só pra nós encerrarmos aqui, ó. Então, load core já pôs. Load content. Vem aqui na pastinha. Runs retro art. Vem aqui em Playstation 1. Resident. Veja. Sempre vai ter o BIM e o KOOL, tá? Deve ser vem aqui no BIM, que seria o arquivo mesmo. Se for errado, ele não deixa. Depois é só voltar pra esse. E veja, começou aqui meu Resident Evil. Não vou deixar aqui... Deixar só um pouquinho, só pra vocês terem uma ideia da qualidade da imagem, né? Nossa, aqui é nostálgico demais, né? Eu não sei a idade de vocês, mas eu já passei dos 40 aqui. Isso aqui era a minha adolescência, né? Então, beleza. Ó, o som funciona perfeitamente, tá? Daí você vai escolher em qual memory card que você quer, né? Na verdade aqui... Deixa eu não vou nem usar, porque eu vou usar a memória do próprio console. Ah, aqui eu tô em load game, né? Por isso que não tá dando certo. Então, new game. Vou pôr aqui no easy, né? Esse jogo no easy já é difícil. No hard, acho que eu nunca nem joguei, porque daí é suicídio, né? O fogo desse aqui é que pra você ir pra frente, você tem que estar olhando pra frente. Quando você aperta pra cá, você vai pro lado que ele estiver olhando e não pra frente. Então, o que torna esse jogo bem difícil. A partir do Resident Evil 4 já ficou bem mais fácil. Mas vale muito a pena, é um ótimo jogo, né? Eu joguei bastante isso aqui. Então, beleza. Já mostrou aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr na tela inicial. Deixa eu pôr um pouquinho aqui. Esse vídeo vai ficar gigantesco. Pra vocês me desculpem, mas eu faço o vídeo muito curto. Daí, às vezes, as pessoas reclamam que não conseguiram ver as coisas. Daí, quando eu faço o longo, né? Lógico, chegar um ponto que você cansou, você vai parar de assistir. Mas já vai ter dado pra entender como é que funciona. Se eu não me engano, acho que é aqui que tem que apertar. E aí, aqui. Beleza, matei um aqui. Veja que é difícil. Eu tenho que olhar pra frente, pra daí ir pra frente, né? Beleza, matei. Daí, nessa parte, se eu não me engano, eu ia ter que sair correndo. Beleza, já deu pra você ter uma ideia de como ficou o jogo. A qualidade tá meio atrapalhando, né? Beleza, close, contente. E vou mostrar a única coisa que eu fiz que conseguiu travar o console. Só antes disso, ó. Você pode vir aqui em settings, pode mexer em vídeo, áudio, tá? Você pode mexer lá no... Em tudo que você quiser, tá? Eu não achei nada perigoso, né? Já não falo mesmo pros homebrews, né? Quando você tá mexendo no teu desbloqueio free, né? Não sai mexendo em qualquer coisa. Você pode estragar seu console. Mas esse aqui é bem tranquilo. Então, vou fazer um corte. Vou achar a parte que eu mexi que travou a tela no meu console, tá? E já mostro aqui pra vocês. Bom, o único lugar aqui que travou foi esse scan contente. Eu vim aqui. Escanei o conteúdo. Scan diretório. Pus aqui no Suns RetroArte. Apertei aqui o A e daí ele travou a tela. Não vou fazer de novo, tá? Eu não sei mexer tão bem nesse aplicativo. Mas ele é bem intuitivo, tá? O principal que é pôr o jogo, mudar o emulador, salvar e continuar de onde você salvou. Acho que esse é o principal, né? Você pode ir lá em opções em vídeo e deixar do tamanho que você quiser aqui na tela, tá? Mas é bem tranquilinho. E eu vou comentar agora por último qual o tipo de... Cada jogo que tem que ser posto nas pastas, tá? Então vamos lá. Quando você pega uma ROM, geralmente ela vem zipada. E agora nessa parte do vídeo nós vamos mostrar como que você usa cada ROM. Então no Arcade você vai pegar o próprio arquivo zipado, tá? Ponto zip e vai colar ele aqui dentro. Quando você pegar uma ROM também do Master System, tá? Você também vai pegar zipado e vai colar aqui dentro. Alex Kid, Miracle Word, que eu já joguei esse jogo. Sugiro, quando você for jogar esse jogo, que você jogue com mais de um amigo. Porque dá vontade de ir brincando assim, né? Mas de quebrar o controle. Você tem vontade de tacar o controle na parede. Com essa parte de salvar em qualquer ponto, daí eu arrumarei ali e vai ficar mais fácil. Mas esse jogo é muito legal, mas é muito difícil. Quem só joga a nova geração, vocês não fazem ideia de como eram difíceis os jogos antigamente. Tinha jogo, esse aqui eu nunca acabei. Tinha jogo que você não terminava, era impossível. Chegava uma hora que você desistia. Eu tinha que jogar em dois, em três, pra cada um tentar uma vida passar ali. Era muito complicado, mas era muito gostoso. Os jogos de hoje são mais entretenimento. Você vai jogando e vai terminar. E se você vai terminar rápido ou demorado, depende de como você queira jogar. Mas os antigamente era pauleiro o negócio. Então, repetindo, Arcade e Master System, você vai pôr os jogos zipados. Todos os outros você vai pôr o jogo normal, tá? Tirando o GBA aqui, eu já... Desculpe, tirando o Playstation, eu já falo aqui uma peculiaridade. Então, Arcade e Master System zipado. Atari vai ser um jogo, terminação ponto A26, tá? O GBA vai ser ponto GBA. O Mega Drive vai ser ponto BIM. O NES vai ser ponto NES. E a exceção aqui é o Playstation. No Playstation, você vai sempre descompactar e o jogo é o ponto BIM. Só que ele precisa desse arquivinho, tá? Tem 86 bytes, pra você ter uma ideia. Esse arquivinho ponto QI é necessário para que ele funcione. Então, repetindo, Arcade e Master, põe a pastinha, põe o joguinho lá, rum zipada. Todos os outros você põe descompactado, arquivo único, com exceção do Playstation, que além do arquivo BIM, tem o mesmo nome, ponto QI. Beleza? Espero que tenham gostado dos vídeos, tá? Do vídeo. E assim que nós formos mexendo em mais emuladores, eu trago pra vocês. O Olaka, pra vocês terem uma ideia, ainda tá em versão teste, né? É o que eu mais quero jogar, porque ele é Gamecube e o Wii, pelo menos, né? Gamecube, só jogar os Marios All Star, lá já tá muito top o negócio. E eu não tive o Gamecube, então eu tô louco pra jogar esses Marios. Só que ele ainda tá em versão beta, tá? Tá em teste, pra você ter uma ideia, o som não sai no console. Pra sair o som, você tem que usar uma caixinha Bluetooth ou um fone de ouvido Bluetooth. Então eu não vou trazer nada que tá em teste, porque o risco de dar algum brick no console ainda pode existir. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Um abração a todos.